Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, sempre trazendo a perspectiva de que é muito importante que o conhecimento seja colocado em prática. O conhecimento que não é colocado em prática equivale a volume de informação. Então você tem muito volume de informação, mas você não tem a experiência de vivenciar aquilo que você tem enquanto informação. Então põe em prática que isso vai fazer certamente a maior diferença na sua vida. Mas vamos para a sacada quântica de hoje. A vida sempre aponta os sinais por onde devemos seguir. Fique atento a cada acontecimento e observe como as oportunidades se disfarçam de desafios para impulsionar você a evoluir e a se curar. Olha, cada vez mais a ciência está se aproximando dos conhecimentos espirituais. Os conhecimentos acessados por grandes líderes espirituais, grandes mestres como Jesus, como Buda, como Osho, ou seja, independente de religião, os seres humanos que simplesmente se conectaram, fizeram uma conexão direta com a inteligência que está por trás de todo o processo criativo da vida. E o objetivo desse trabalho que a gente está desenvolvendo é exatamente de despertar em você a sua potencialidade, a sua capacidade de se desenredar dos problemas e olhar para as soluções. Porque nós temos, eu não conheço ninguém que não tenha desafios, que não tenham problemas. No entanto, você vai ver que a grande diferença entre as pessoas é como elas estão, é a atitude que elas têm em relação aos problemas, é a atitude que elas têm em relação aos desafios. E aí nós podemos, diante de um problema, nos colocar no papel de vítima, no papel de coitado, de coitada, de queixoso, de queixosa, ficar naquele em 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 de reclamação, ou a gente pode simplesmente observar, ué, mas o que é que esse desafio, o que é que essa situação de dor, essa situação que está me deixando, digamos, confuso num determinado momento, o que é que isso, superando essa situação, ou seja, o aprendizado que isso pode me proporcionar, em que nível posso chegar à medida que eu supero esse desafio. Então é mais ou menos assim que a gente tem procurado divulgar esse trabalho. Ou seja, que você simplesmente se desvencilhe do problema e passe a olhar para a solução. Passe a olhar para a jornada evolutiva que você está tendo. E isso certamente a partir do momento que você acordar com essa compreensão e você pôr em prática, por mais difícil que seja, procura olhar já para as experiências que você teve e procura olhar para o processo evolutivo que você teve à medida que você superou uma experiência difícil de ser superado. Então é mais ou menos por aí, a partir do momento que a gente tem essa compreensão, a gente, é como se nós coloríssemos a nossa vida com novos tons, com novas cores, com novos, também trazendo novos aromas, novos perfumes, porque a nossa percepção muda. E quando a nossa percepção muda, o nosso mundo interior muda, o nosso mundo interior mudando, a gente transforma o mundo a partir da nossa mudança. Então reflita sobre isso e deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida. E se você quiser se aprofundar mais nesses temas, se você quiser saber as leis naturais, científicas que estão por trás de todo esse conhecimento, em fevereiro nós estaremos lançando uma nova turma do nosso curso de um salto com o entrenamento. Quem sabe você poderá estar conosco nessa jornada evolutiva. Um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau.